Música Boa tarde, veja hoje no Jornal da Cidade Polícia prende um homem suspeito de praticar homicídio na boca da onça que estava foragido Camionete tomada em assalto no Rio São Marcos é encontrada em Paracatu Polícia prende suspeito de envolvimento com o tráfico no bairro Bela Vista E já começou o cursinho pré-vestibular gratuito e você verá como estão sendo realizadas as aulas E já está quase tudo pronto para o primeiro mérito empresarial organizado pela Associação Comercial e Empresarial de Paracatu O que acontece em nossa cidade, você vê agora no Jornal da Cidade Começamos o Jornal da Cidade agradecendo a você que nos escolhe para informar o que acontece em nossa cidade Ó, atenção consumidores! Agora os consumidores podem acompanhar pela internet Tá vendo? A internet não é só ficar no Facebook não, hein? Você pode acompanhar por meio de um site do governo Como as empresas se comportam na hora de resolver as queixas dos clientes Acessando o site consumidor.gov.br do Ministério da Justiça O site, ele passa a ficar disponível com informações sobre o perfil individual das empresas inscritas no serviço Saiba como! Na tela! Desde 27 de junho, mediante cadastro, as empresas já podem usar a página para reclamar sobre produtos e serviços E esperaram a resposta das empresas cadastradas Nesta nova etapa do serviço, os consumidores poderão saber, por exemplo, a quantidade de reclamações finalizadas por empresa O índice de resolução e a satisfação do consumidor Mais adiante, o governo vai disponibilizar uma comparação entre as empresas cadastradas A expectativa é que esta comparação esteja operando dentro de 30 dias Desde que foi criado em junho deste ano, o portal consumidor.gov registrou 9.552 reclamações Há, atualmente, 127 empresas credenciadas e outras 52 em fase de credenciamento Se a empresa não estiver no site, ou seja, a adesão não é obrigatória Entretanto, não é possível registrar a reclamação Das 9,5 mil reclamações registradas, 48,5% referem-se a serviços de telecomunicações 20,5% sobre serviços financeiros e 17,5% sobre produtos de telefonia e informática Produtos eletrônicos aparecem em seguida com 6,98% das reclamações Está aí uma importante ferramenta para os consumidores Em acesso consumidor.gov.br E saiba a procedência da empresa, principalmente nas compras pela internet A procedência da empresa tem um mau nome no mercado Em cerca de 12% dos corretores de redação foram reprovados A turma que corrige a redação do Enem Conforme dados obtidos pelo Estado Via lei acesso à informação Compreens detalhes na tela Ao todo, 845 pessoas de um universo de 7.121 avaliadores Foram excluídas durante o processo de correção dos textos do Enem 2013 Por não apresentarem uma nota de desempenho superior a 7 Numa escala de 0 a 10 O Enem 2013 reprovou muito mais corretores do que a edição de 2012 Quando apenas 52 de 5.558 corretores Ou seja, 0,9% foram dispensados No Enem de 2011 foram afastados 277 de 3.188 corretores Ou seja, 8,69% As redações do Enem são corrigidas por profissionais da área de letras com formação em língua portuguesa Que passam por um processo de capacitação Os corretores são mantidos sobre o monitoramento constante de coordenadores e supervisores É verificado, por exemplo, se os avaliadores aplicam notas altas demais Muito baixas, se há lentidão na correção ou rapidez Aspectos considerados na nota de desempenho De cada lote de 50 redações enviadas pelo sistema ao corretor Há duas pegadinhas A redação ouro já corrigida pela equipe de especialistas E a redação múltipla que passa pelo conjunto de corretores O objetivo é verificar se há desvios na correção Prevendo que na edição seguinte Seriam anuladas dissertações que apresentem parte do texto Deliberadamente desconectada com o tema que foi proposto Daqui a pouco eu tenho as informações a respeito de um homem Apontado como suspeito de um homicídio na boca da onça Que foi preso ontem no hospital municipal Daqui a pouco eu também tenho as imagens e informações a respeito, irmão Caminhonete que foi encontrado Caminhonete tomado em assalto na beira do Rio São Marcos Todos os detalhes aqui no Jornal da Cidade Agora você quer comprar medicamentos em promoção na drogaria americana A farmácia do seu jeito todos os meses Tem mais de dois mil medicamentos em promoção pra você A drogaria americana tem remédio de graça Pelo programa Farmácia Popular Tem o Poube Já que é uma exclusividade americana E também medicamentos com até 90% de desconto E vários convênios Vai lá, fale com meu amigo PC Lá tem profissionais para te orientar e tirar as suas dúvidas Drogaria americana A farmácia do seu jeito Tá na Avenida Deputado Cristiano Vargas Abaixo do Banco do Brasil O Disque Remédios é o 3671555 Aberto até as 9 da noite Drogaria americana Vamos saber agora como está a previsão do tempo para a tarde de hoje Segundo a Estação Climatempo O dia será de sol com algumas nuvens e não há previsão de chuvas Em Paracatu e Vazante as temperaturas devem oscilar entre 15 graus a mínima e 33 graus a máxima Em Unaí 16 graus a mínima e 34 a máxima Em João Pinheiro 14 graus a mínima e 32 a máxima E no dia 13 de setembro será realizado o primeiro mérito empresarial organizado pela Associação Comercial e Empresarial de Paracatu As três empresas mais lembradas de cada setor que vão disputar o prêmio foram convidadas ontem a conhecer a pesquisa que as revelou como destaque Os detalhes da tela Foram mais de mil entrevistados em 33 bairros de Paracatu Até se chegar às três empresas que mais se destacam em cada setor na opinião dos consumidores Nesta reunião organizada pela Associação Comercial e Empresarial de Paracatu Os indicados ao mérito conheceram a metodologia da pesquisa que os apontou como destaque Nós nos dividimos em dois grupos Onde um grupo ia no final de semana e o outro no outro final de semana A gente aplicava os questionários que ao todo foram mil questionários Nós aplicávamos questionários em lugares de pouco movimento do comércio Onde tinha poucas empresas ou quase nenhuma Para a pessoa pegar, a gente fazia a pergunta para ela Ela pegar e dar a resposta daquela que ela realmente gosta Daquela que ela acha que merece o mérito Não daquela que ela vê o nome e falou assim, eu vou dar essa, não A pesquisa foi encomendada pela Associação Comercial e Empresarial de Paracatu E foi realizada pelo Instituto Federal de Tecnologia do Triângulo Mineiro E foram pontuadas o que? Quais eram as empresas mais lembradas de Paracatu em 31 setores Sendo que esses setores haviam desde, vamos dizer, autopeças a supermercados, a hipermercados Ou seja, setores diversos na sociedade Que se fosse para a gente olhar o nosso mercado empresarial Teriam mais setores para serem visualizados O primeiro resultado apontou as três empresas mais lembradas de cada setor E indicou qual é a merecedora do mérito empresarial Nome que só será revelado no dia 13 de setembro em um evento organizado pela ACE Além do prêmio, o trabalho vai servir também para apontar quais são as carências de cada setor a serem trabalhadas Nós realmente estamos em fase embrionária no mérito Que é o primeiro mérito empresarial da Associação Comercial Mas assim, eu já vejo que está atingindo todos os nossos objetivos Quando você vê a casa cheia, a gente fica numa satisfação muito grande Porque as pessoas que realmente estão aqui são as pessoas que mais foram lembradas Nós fizemos aí uma pesquisa de extrema importância Que foi uma pesquisa muito clara, muito transparente, muito séria E essa pesquisa já nomeou os três primeiros mais lembrados de cada setor É um documento que vai ter na associação Para que a gente realmente trabalhe no nosso comércio direito Para a gente tirar as falhas que têm acontecido no nosso comércio Então, para a Associação Comercial Vai ser o documento mais importante que nós vamos ter aqui Uma importante maneira de valorizar as empresas e o comércio local E veja a seguir Polícia prende o homem suspeito praticar homicídio na boca da onça que estava foragido Caminhonete tomada em assalto no Rio São Marcos É encontrada em Paracatu Polícia prende suspeitos de envolvimento com trato de drogas E polícia consegue aprender um tablete de maconha Lá no bairro Alto do Assude Estas e outras notícias Já já, não saia daí Estamos de volta com o Jornal da Cidade Infelizmente, volta e meia temos mostrado aqui no Jornal da Cidade a respeito da violência Pessoas vítimas de homicídio aqui na cidade Só que, às vezes nós paramos e imaginamos A dor A dor da família Da mãe, do pai Alguns até mesmo Chegam a dizer no momento que chega a notícia de um homicídio Ah, mas envolvimento com trato de drogas Ah, a pessoa plantou por aquilo Tinha tempo para ela sair do tráfico E ela não quis sair Mas como que fica o familiar A mãe que lutou O pai O irmão Que lutou a vida inteira Para que o índice querido Largasse as drogas Largasse a criminalidade Largasse as más companhias Infelizmente A pessoa não viu E devido às más companhias A pessoa começou a fazer parte Triste estatística dos homicídios aqui em Paracatum De vítimas De homicídios Há 15 dias O corpo de um adolescente de 17 anos de idade Foi encontrado Com sinais de execução em uma estrada rural do município Direção ao Morro Agulho Desde então A família da vítima corre atrás De justiça E pede que os autores desse crime sejam presos A mãe De um jovem Que foi baleado e morto Procurou a equipe do Jornal da Cidade Para falar da dor E do pedido de justiça Que nossa equipe esteve na casa da mãe da vítima Para ouvir este apelo Acompanhe os detalhes na tela Esta é Ione Mãe de Felipe Araújo Madureira Morto no dia 28 de julho O corpo de Felipe foi encontrado por um motorista Que passava nesta estrada rural Que dá acesso à região do Morro Agudo O corpo foi encontrado com sinais de execução Segundo a mãe de Felipe O filho foi morto por vingança Devido a um desentendimento Dias antes de sua morte Segundo ela No dia da morte de Felipe Por volta de 3 e 15 da tarde O filho saiu de casa em sua bicicleta E cerca de 15 minutos depois Uma pessoa desconhecida por ela Chegou de carro e procurou por Felipe Depois disso Ela recebeu a notícia De que o filho Havia sido encontrado morto Daí Eles saíram E por volta de 4 horas Deram notícia 3 e meia, 4 horas Que eles pegaram o Felipe lá na sampa Tem testemunha que viu Eles pegando o Felipe O Felipe entrando dentro desse mesmo carro E foi dessa hora pra cá Que o Felipe só voltou morto Segundo ela As ameaças ao filho Começaram uma semana antes E ela temia pelo pior Tanto que chegou a registrar Um boletim de ocorrência Sobre as ameaças sofridas pelo filho Com o coração dilacerado A mãe pede justiça Chegaram dois homens Aqui na porta de casa No sábado Nessa briga Antes que teve Que a polícia está procurando Que tiveram informação Que eles tiveram Que teve uma briga E vieram dois homens Aqui em casa 2 e meia, 3 horas da manhã Eu acho que eles estavam Atrás do Felipe Mas como foi a minha mãe Que saiu Disfarçou Que queria guardar o carro Aí quando a minha mãe Entrou aqui dentro Que ela voltou E já tinha saído E vocês nunca tinham visto Essas pessoas? Nunca tinham visto Nenhuma dessas pessoas Que veio aqui Nem o que veio chamar Felipe Nem essas pessoas Que apareceu aqui de madrugada Próximo à casa de Felipe Existe uma câmera do sistema De olho vivo E as imagens Já foram solicitadas Pelo delegado Que investiga o caso Até o momento No trabalho da polícia civil Ele está sendo desenvolvido Nós estamos com a linha De investigação Bem definida E estamos buscando Mais elementos de informação Ou seja, provas Para que a gente possa Subsidiar um futuro Pedido de prisão preventiva Dos autores Até porque Até o momento Os suspeitos ainda Não se apresentaram À polícia E as investigações Estão caminhando Estão em estágio avançado E mais Maiores informações São sigilosas Até porque Para não atrapalhar A investigação Tanto a polícia Quanto a família Da vítima Contam agora Com a ajuda De pessoas Que viram algo Sobre quem levou Felipe de carro Da quadra da Sampa Para que possam Denunciar De forma anônima Podem ser repassadas Através do telefone 197 Ou as pessoas Podem estar Me procurando Aqui na delegacia De homicídio De Paracatu As pessoas Que viram Ele entrando No carro Que não tenha medo Que denuncie Para poder fazer justiça Eu quero a justiça Só isso O que nós pedimos Simplesmente É reiterar O pedido Do delegado Da mãe Desse jovem Se você tem qualquer informação Ligue para o 190 Ou para o 181 Que é o centro unificado De denúncias O 181 cai em Belo Horizonte Lá Manda a ordem de serviço Para ser apurado Pela polícia militar E pela polícia civil E que essa matéria Também sirva de reflexão Para você que está No mundo das drogas Ou das más companhias E através de denúncia anônima A polícia militar Recuperou ontem à noite Uma caminhonete S10 Que havia sido roubada Durante um assalto Às margens da hidrelétrica Do Rio São Marcos Na BR-040 Esse crime aconteceu No último fim de semana O veículo estava Foi encontrado Dentro da garagem De uma casa No bairro JK Aqui em Baracatu Detalhes na tela Mais uma vez Através de denúncia De comunidade Fomos informados De que ali no Bairro JK Havia um veículo Furtado Roubado No estado de Goiás Na semana anterior Depois das informações As viaturas Deslocaram para o local Onde constataram As informações O veículo estava Na garagem De uma residência O morador Dessa residência Nos informou Que em data anterior Um morador Da mesma rua Chegou e pediu A ele que guardasse Essa caminhonete Na sua garagem E não sabia Que a caminhonete Era produto de furto E aí Diante da situação A caminhonete Foi apreendida E foi rebocada Até o guincho O morador Da residência Ele foi Conduzido Até a presença Do delegado Para prestar Maiores esclarecimentos Veículo recuperado Graças ao apoio Da comunidade Por meio da denúncia Via 190 Olha, daqui a pouquinho Eu tenho as informações A respeito de dois indivíduos Que foram presos No bairro Bela Vista Suspeito de envolvimento Com trafo e drogas Tem também a informação De um tablete maconha Que foi apreendido Pela polícia No bairro Alto do Açude Alô, você que está Precisando trocar Os pneus Do seu veículo Vai viajar Precisa alinhar Ou balancear Você não pode colocar Qualquer pneu Em seu carro A Grand Car Pneus De Paracatu É revendedora Autorizada Os pneus Farisons E Bridgestone Os melhores pneus Do mundo Aqui em Paracatu Uma equipe Altamente treinada Para fazer Alinhamento Balanceamento Desempenho de rodas Suspensão completa De veículos De passeio E caminhoneta Pneus Para veículos De passeio Cargo Caminhonete Agrícola É na Grand Car Pneus Equipamentos Modernos Espaço amplo A Grand Car Pneus É a mais completa Da região Agora em novo endereço Está no bairro Amoreiras 2 Na rua Níquel Bem ao lado Da alta elétrica Formigão Olha, é fácil Que você falar Com a equipe Do gerente Fabinho Você chegando No bairro Amoreiras 2 Tem a rua Ouro A rua principal Pegou a rua principal Do bairro Amoreiras A primeira direita Você chega Na Grand Car Aí lá Meu amigão É só falar Com o Fabinho Ele não perde negócio E você vai andar Com pneus Novos Em seu veículo Grand Car Pneus Chegou Para fazer a diferença E voltamos As notícias policiais E ontem Policiais receberam A informação De que um homem Foragido da justiça Suspeito E apontado Por testemunhas Como autor De um homicídio Na boca da onça Estava No hospital municipal Militares foram Imediatamente Para o local E lá encontraram O indivíduo Confirmando o fato Pedales na tela Cleilton Mendes Dos Santos Foi preso Quando visitava Uma paciente No hospital municipal De Paracatu Ele é apontado Como autor Do homicídio Registrado No dia 24 de novembro Do ano passado No local conhecido Como Boca da Onça A vítima Claudinei Araújo De Azevedo De 27 anos Foi alvejado Com um disparo De arma de fogo No pescoço Efetuado Por Cleilton Tudo teria ocorrido Por causa De uma discussão Entre a vítima Que estava alcoolizada O autor E a mãe do autor A autoria Foi apurada Na época do crime Mas Cleilton Só foi encontrado Nesta terça-feira Graças a uma denúncia Anônima Hoje por volta De 20 e 30 Recebemos ligações Anônimas De que havia um cidadão Ali no hospital municipal E que contra ele Havia um mandato De prisão Em desfavor Deslocamos até o local Realizamos a abordagem Ao fazer a consulta No sistema informatizado Constatamos a veracidade Dos fatos E esse mandato Ele trata Referente a um homicídio Ocorrido Na boca da onça No mês de novembro A gente gostaria De ressaltar Aqui a importância Da participação Da comunidade No processo De segurança pública Que com essas informações A polícia militar Conseguiu êxito Em retirar Do meio Do cidadão De bem Um cidadão Infrator Que contra ele Haviam mandado E ele estava Vivendo tranquilamente Na cidade mesmo Tranquilo Segundo ele Se encontrava Trabalhando Normalmente E Hoje Estaria ali Nas proximidades Do hospital Porque Estaria com um parente Enfermo No hospital Olha e após Denúncia anônima Que indivíduos Estariam comercializando Drogas Das rua Severiano Silvanesa No bairro Alto Do açude Militários Foram no local E encontraram Um tablete De maconha Ao se aproximar Os policiais Avistaram Três indivíduos Um de camisa Vermelha Que fugiram Por um matagal Não sendo localizados No local Os policiais Localizaram Um embrulho Plástico Contendo um tablete De maconha Prensado Pesando 58 gramas E um aparelho celular Da marca Nokia Cor preta Modelo 205 Os materiais Foram apreendidos E encaminhados A delegacia De polícia De posse de informações Os militares Seguem os rastreamentos Para prender os autores Olha agora Eu falo pra você Da Central Elétrica Lá você encontra Padrão CEMIC Completo Com entrega Imediata Onde você pode contar Com uma excelente equipe E um ótimo serviço De teleentrega E olha só hein A gosto pago Sem desgosto É na Central Elétrica A Central Elétrica Quer ter você De volta Como cliente E não vai medir Esforços para isso Até o dia 30 de agosto Você pode quitar Seus débitos Com grandes facilidades Que podem chegar A descontos De até 100% De juros e multas Converse com o Vanderlei Ele vai fazer de tudo Para você terminar Agosto Sem desgosto E com nome limpo Você é muito importante Para a Central Elétrica Aproveite a oportunidade De voltar a comprar O que há de melhor Em material elétrico Com o menor preço A gosto Pago Sem desgosto É na Central Elétrica Aproveite É só até o dia 30 de agosto É a campanha de crédito Facilitado Da Central Elétrica Fale com o Vanderlei O homem do descontão Olhe alunos selecionados Para o cursinho pré-vestibular Da Prefeitura Já estão estudando Nossa equipe Acompanhou o primeiro dia De aula Dessa turma São 150 alunos Contemplados Pela iniciativa O cursinho pré-vestibular Municipal Vai oferecer A preparação necessária Para quem sonha Com um futuro Profissional de sucesso Entre eles A Julie E o Gabriel Que estão dispostos A ingressar Em uma faculdade De medicina O cursinho É uma força E tanto Na busca Por essa realização A coordenação está ótima Os professores Então eu acho que Com esforço Com certeza Qualquer aluno Que estiver aqui Vai conseguir o objetivo O cursinho É muito bom A disciplina do cursinho É muito rígida A gente até Estava falando O professor de química O Eric Estava parabenizando A disciplina do cursinho Que as escolas De Paracatu Não tem a disciplina Como tem o cursinho Na sala Olhe os atentos As explicações Serão aulas De segunda A sexta-feira No período noturno Doze disciplinas Incluindo as novidades Sociologia E filosofia A coordenação Explica que foi cautelosa Na escolha dos professores E do material didático Para que o índice De aprovação Seja no mesmo nível Da vontade E dos sonhos Desses alunos A gente conseguiu Graças a Deus Montar Uma equipe Uma verdadeira seleção A gente montou Um grupo De professores A nível De cursinho De capital E Uma outra questão Que a gente preocupou Bastante Foi com a estrutura A gente conseguiu Colocar uma estrutura Centralizada Salas bem equipadas Com ar-condicionado Data show Então a estrutura Está toda preparada Para os alunos Poderem dar o melhor De si E veja a seguir Polícia Prende suspeito De envolvimento Com tráfico De drogas No bairro Bela Vista As imagens Da barraquinha Nossa Senhora Vadia E você conhecerá O perfil Do eleitor mineiro Essas e outras Notícias Já já E estamos de volta Com o Jornal da Cidade Voltamos também As notícias Policiais Dois jovens Foram presos Ontem à noite No bairro Bela Vista Os dois indivíduos Estavam em motocicleta E a polícia acredita Que eles estariam Praticando crime De tráfico De droga O garupa Disse para a polícia Só ia fumar uma Os dois Foram parar Na delegacia Na tela Com os dois jovens A polícia militar Encontrou 42 gramas De maconha 394 reais Em dinheiro E três aparelhos Celular Kennedy Júnior Magalhães E Fabrício Damaceno Estavam em uma motocicleta No bairro Bela Vista A atitude dos dois Chamou a atenção Dos militares Que faziam trabalho Preventivo no local Ao ser realizada A abordagem O material foi encontrado Com Kennedy Júnior Ele negou Ter envolvimento Com o tráfico Disse que a maconha Que ele trazia consigo Era para consumo próprio Fabrício também afirmou Que é usuário Os jovens E o material apreendido Foram encaminhados A delegacia Ambos foram submetidos A busca pessoal Sendo encontrado Na cintura Do autor Kennedy Uma bucha De uma substância Verdeada Semelhante a maconha Pesando aproximadamente 42 gramas Além de 394 reais Em dinheiro Três aparelhos Celulares Nesses aparelhos Tinham Tinham Algumas fotos De pessoas Exibindo arma de fogo Nós deslocamos Na casa de Kennedy Contudo Nada foi localizado Além do material Que estava com eles Há indícios De envolvimento Com tráfico de drogas É positivo Inclusive Tem uma Ligação Com outro indivíduo Que já é bastante conhecido No homicídio E tráfico de drogas Agora a turma Vai ter que dar Explicação Para o delegado Olha Começou no dia 6 E vai até o dia 15 De agosto A novena Nossa Senhora Da Abadia Nossa equipe Esteve lá Detalhes na tela Barraquinhas animadas Depois da reza do terço E da celebração Da missa Até o dia 15 De agosto Será esta a programação Da paróquia Nossa Senhora Da Abadia As festividades Começam sempre Às 7 da noite Nas barracas Voluntários Que se dedicam Para atender Bem a clientela E oferecer Comidas típicas Saborosas Que tornam O bate-papo Entre fiéis Ainda mais especial Esse momento É o que a gente Encontra Para fraternizar Para fraternizar De verdade Em primeiro lugar A gente vem Para ver os amigos Participar Da novena Que é muito importante Importante Para nós todos Buscar a Deus E depois Participar Dessa festa Maravilhosa A comissão organizadora Afirma Que preparou Tudo com muito carinho Para homenagear A santa E proporcionar Um momento De confraternização Entre os participantes Começa a missa Sete horas Novena E depois Em seguida Vai a missa Completinha Cada dia Tem um padre É uma programação Bastante Completa E A última O último dia É dia 15 Agora vamos tomar Um cafezão Você verá agora Um vídeo De como é feito O processo De torrefação Do nosso cafezão Que faz o dia a dia Ficar muito mais gostoso Para uma grande amizade Um cafezão Para um grande amor Um cafezão Para uma grande alegria Um cafezão Para um grande sucesso Um cafezão Para uma grande família Um cafezão Para todos os grandes momentos da vida Um só cafezão Café Catu Seu dia a dia Muito mais gostoso Com o café Catu Com o café Catu A vida fica muito mais gostosa Por quê? Porque é um café encorpado Saboroso Uma delícia O preferido Da dona de casa Do Parque Catuense Ele é aprovado Por quem gosta de verdade De café Tem o selo de pureza E tem o selo de pureza BIC Da Associação Brasileira Dos dados divulgados Pelo Tribunal Superior Eleitoral São O envelhecimento da população A queda nos números do voto jovem E a diferença entre o total de mulheres e homens Só para você ter uma ideia As mulheres são quase 500 mil a mais do que os homens 71 anos e dona Yolanda nunca faltou a uma eleição Desde que eu completei 18 anos Eu voto todos os anos Não fiquei um ano sem votar A aposentada entrou para o grupo dos 836.294 eleitores Entre 70 e 79 anos Que não tem obrigação de votar Mas que fazem questão de exercer a democracia Segundo o TRE Minas Esse aumento do número de idosos nas votações É em razão do envelhecimento da população O envelhecimento da população se reflete Portanto na composição do eleitorado É natural Dados do TRE Minas apontam que no estado Em 2012 eram 290 mil eleitores Entre 16 e 17 anos Já em 2014 esse número caiu para menos da metade 139.643 No início de maio até a eleição que se dá no início de outubro São aí 5 meses Eles completam os 18 anos até a eleição E portanto são excluídos dessa faixa de 16 e 17 Na eleição municipal o eleitor jovem parece ser mais atraído A participação porque o fato fica mais próximo dele Outro fato que chama a atenção no estado de Minas Gerais É o número de mulheres eleitoras Elas representam 486 mil e 55 pessoas a mais que os homens A novidade desta eleição no estado É que o voto em trânsito vai acontecer não só na capital Mas também nas cidades com mais de 200 mil eleitores Em Montes Claros, Governador Valadares, Juiz de Fora, Uberaba, Uberlândia, Contagem, Betim e Belo Horizonte Vai ser possível votar para presidente da república A tecnologia que consegue traçar um perfil tão preciso do eleitorado Ainda não chegou a todos os 853 municípios mineiros Apenas 26 cidades vão contar com a identificação biométrica 15 milhões e 250 mil eleitores Nós já conseguimos trabalhar com 500 mil eleitores que estão nessas 26 cidades Em outubro, dona Iolanda vai votar Mulher, 71 anos, usando a carteira de identidade Meu voto é muito importante para o meu candidato, para o Brasil, para o meu estado e para a minha cidade Olha, a Polícia Federal realiza uma operação contra o tráfico internacional de drogas Desde a madrugada de terça-feira Em seis estados, incluindo Minas Gerais Até o fim da tarde de ontem, sete pessoas tinham sido presas Entre elas, um homem considerado chefe da quadrilha Uma pessoa ainda está foragida De acordo com o delegado-chefe da Polícia Federal em Londrina, Nilson Antunes da Silva As investigações começaram a partir de dados coletados Em outra operação deflagrada em dezembro de 2013 A quadrilha começou a ser monitorada a partir de março deste ano Todos os mandados foram expedidos em Umuarana, no noroeste do Paraná Onde está concentrada a operação batizada como Urutau As prisões ocorreram em Umuarama, em Amambaí, Ponta Porã, São Paulo, Santo André, Jiparaná e Seringueiras O delegado da Polícia Federal explica que os envolvidos exerciam outras atividades para tentar ocultar as atividades Ainda conforme o delegado, os produtos ilegais eram transportados em fundos falsos de ônibus e caminhões Para outros estados brasileiros pela fronteira do Paraguai com Mato Grosso do Sul E da Bolívia com Rondônia Também foram apreendidas mais de três toneladas de maconha 401 quilos de cocaína 321 cápsulas de munição Uma carabina Uma pistola E cinco veículos Sendo dois caminhões E dois ônibus E essa operação continua, hein? Daqui a pouco eu volto com mais notícias pra você É já já! E estamos de volta com o Jornal da Cidade Daqui a pouquinho coladinho com o Jornal da Cidade Tem balanço ao Paracatu com o Marcelo Marcio E equipe Vamos saber com ele agora Quais são os destaques do programa de hoje Boa tarde, Marcelo! Boa tarde pra você, meu amigo Fernando Carvalho Boa tarde pra você ligado aqui no Balança Paracatu Você assistindo o Jornal da Cidade Daqui a pouco vai ter o Balança, hein? E hoje várias matérias Vamos colocar aí É sobre a Expo Paracatu 2014 A Cavalgada O cantor Amado Batista E muito mais Daqui a pouquinho Balança Paracatu, Fernando Ok? Obrigado, Marcelo Daqui a pouquinho tem Balança Paracatu O prazo para o eleitor que pretende votar fora de sua cidade Nos dias 5 ou 26 de outubro, se tiver segundo turno Das eleições gerais Fazer o pedido à Justiça Eleitoral Termina no dia 21 para fazer o voto em trânsito O voto em trânsito permite que ele vá às urnas Em municípios com mais de 200 mil eleitores Mas só para escolher o presidente da república O voto em trânsito permite que o eleitor vá às urnas Em municípios com mais de 200 mil eleitores Mas só para escolher o presidente da república Para estar apto a votar em outra cidade O eleitor deverá procurar o cartório eleitoral Indicando onde estará no dia da votação Para fazer o pedido É preciso levar um documento oficial com foto Após o cadastramento O cidadão fica impedido de votar na sessão de origem Mas poderá pedir o cancelamento até o fim do prazo De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral 86 cidades terão voto em trânsito A lista das cidades pode ser verificada Na página do tribunal na internet www.tse.jus.br Olha aí, atenção hein O voto em trânsito só é válido nas cidades Com mais de 200 mil habitantes Ou seja, se você estiver em uma cidade Com mais de 200 mil habitantes no dia da eleição Você pode cadastrar Caso contrário não, tá bom? Olha, você está precisando de um local Para fazer a festa do seu filho Reunir os amiguinhos Mas não quer bagunça em casa E quer divertir também com tranquilidade E segurança, chegou a casa de festas infantil Mania de Circo Veja como ficou legal Alô, alô, criançada Chegou em Paracatu Mania de Circo Festas Infantis Um espaço amplo e confortável Para a diversão da garotada Alugamos o espaço para a festa de seu filho Mania de Circo Festas Infantis É aqui no Amoreiras 2 Na Rua Ouro, número 60 Olha, a Mania de Circo estará realizando Nesse domingo um festival de sorvete Com muita brincadeira e diversão A partir das 3 horas da tarde Ó, e todas as terças, quartas e quintas-feiras Você pode adquirir o passaporte Para a criançada se divertir em vários brinquedos Mania de Circo está no bairro Amoreiras 2 Na Rua Ouro Mania de Circo E o Comitê de Ética da Organização Mundial da Saúde Aprovou em uma reunião ontem O uso de tratamento não homologados Para lutar contra a febre hemorrágica Conhecida como ebola Diante das circunstâncias da epidemia E sobre certas condições O comitê concluiu que é ético oferecer tratamentos Cuja eficácia ainda não foi demonstrada Assim como os efeitos colaterais Como potencial tratamento Ou de caráter preventivo Afirma a nota da Organização Mundial de Saúde Até o momento não existe nenhum tratamento de cura ou vacina Contra o ebola Epidemia que levou a Organização Mundial de Saúde A decretar uma emergência de saúde pública mundial Mas o uso do medicamento experimental em dois americanos e um padre espanhol Infectados com o vírus quando trabalhavam na África Provocou um grande debate ético O medicamento do qual existe pouca quantidade Parece apresentar resultados promissores nos dois americanos Mas o religioso espanhol morreu na terça-feira em um hospital de Madrid A empresa americana que produz o medicamento informou que enviou o estoque para o oeste da África Médicos de todo o mundo participaram nos debates da Organização Mundial de Saúde Na última segunda-feira em Genebra O número de mortes provocadas pelo vírus ebola Superou a barreira de mil Com mil e treze óbitos E mil oitocentos e quarenta e oito casos registrados Segundo o balanço mais recente da Organização Mundial de Saúde O balanço não conta o missionário espanhol Miguel O primeiro europeu infectado que morreu em um hospital de Madrid Ele contraiu a doença quando trabalhava na Libéria para a Organização Governamental Ele foi levado para a Espanha no dia 7 de agosto Se tornando a primeira pessoa a ser tratada da doença na Europa Você já ouviu falar do vapor Benjamin Guimarães? Ele é o único vapor a lenha ativo em todo o mundo E é de Minas Gerais Ele está atracado em Pirapora Mas devido a reformas e as poucas chuvas Este gigante da história minegra está parado Construído em 1913 no Mississipi Hoje o vapor Benjamin Guimarães é o único vapor a lenha ativo em todo o mundo Atracado no porto de Pirapora Foi tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônico Histórico e Artístico de Minas Gerais Hoje o vapor por questões de segurança está parado E passando por reformas Estamos parados dependendo de água O rio baixou muito E não tem mais condição de navegar Nós estávamos fazendo passeio de 3 horas Reduzimos para 2 horas E agora nem 2 horas não estamos perdendo mais condição de viajar Hoje a Secretaria Municipal de Turismo da cidade de Pirapora, a Emotur Que é a responsável pelo vapor A capitania dos portos de Pirapora Suspendeu a navegação do Benjamin Guimarães Por causa do risco de acidentes A medida foi para a segurança da embarcação e dos tripulantes Pois a qualquer momento corria o risco do vapor encalhar E até mesmo danificar o casco O comandante com 48 anos de experiência neste trecho Afirma que nunca tinha vivido uma situação como esta Nós tivemos aqui um momento também difícil Mas era no tempo das Três Marias Qualquer problemazinha que a gente notasse Que estava difícil de navegar A gente comunicava para a empresa A empresa comunicava para a Três Marias Embarcação tal, em tal lugar Precisando de água Imediatamente, de um dia para o outro Estava solucionado o problema Não vai ter solução Agora pelo que nós O problema que teria de solucionar Nosso problema seria Três Marias Como Três Marias agora está com a mesma situação Nossa ou pior Então agora nós temos que apelar para Deus Com a embarcação parada A cidade perde O turismo para Sendo que o passeio do vapor É um dos principais atrativos da cidade Quando está em funcionamento Centenas de pessoas vêm a Pirapora Para fazer o passeio no vapor Só que agora Os turistas terão que esperar Gostaria muito de poder passear Porque eu já estive aqui três vezes E não consegui nenhuma vez Agora também não consegui Porque a falta de água Não está só aqui em Pirapora Está geral, né? Está em outros estados Está em outros municípios Então infelizmente nós temos que tomar uma providência Porque a natureza está gritando Buscar uma solução Buscar uma solução para acabar com isso E com essas belíssimas imagens Nós finalizamos o Jornal da Cider De outras informações Às sete da noite No Minas Brasil Notícias Boa tarde a você Um ótimo retorno ao trabalho Fique agora com o programa Balança Paracatu Com Marcelo Massa E equipe Até o nosso próximo encontro Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri